O tênis funciona? Sim, funciona o tênis com placa de carbono, não a placa em si, beleza? O componente principal não é a questão da placa, mas foi ali o seu acolchoado, por assim dizer, a almofadinha do seu lado, o forno, que ali eles colocaram uma espuma expansiva ali dentro, no qual conseguiu trabalhar com uma maior elasticidade, um melhor retorno desse amortecimento. Essa foi a grande tchan, a grande mudança na tecnologia, e colocando a placa de carbono ali no meio para dar uma certa rigidez, para que ela não ficasse muito mole, e assim aproveitasse esse retorno de energia, onde que hoje em dia no mercado a gente tem inúmeras marcas com tênis e placa de carbono, no qual vão lhe proporcionar esse melhor retorno de energia a cada pisada, a cada passo. Nesse ponto de a gente pensar que, pô, realmente o tênis melhora no retorno de energia, pode te ajudar com isso sim. Sim, com certeza, não esqueça desse ponto. Chegam-se aí em pesquisas científicas a qualificar, quantificar com 4%, 5% a mais no seu ganho, da sua velocidade, nessa propulsão que o tênis vai te dar. Ou seja, seria algo que em tese você coloca no pé e te deixa mais rápido, não é? Pois então, a gente tem que pensar em um pequeno pulmão sobre isso, que é certo, mas não é certo. Porque ele vai te retornar essa energia. Mas você já parou para pensar onde é que o seu pé está apoiando em relação ao seu centro de gravidade, em relação ao seu centro de massa? Porque se o seu pé estiver te apoiando muito à frente do seu centro de massa, esse retorno de energia lembra da ação e reação? Lei de Newton, não é? Pum, pum. Dependendo de como você aplica essa força, esse retorno de energia maior vai ser contra você mesmo. Beleza? Esse é o ponto a se ligar. Então, a dependência da sua técnica de corrida, isso pode até mesmo te atrapalhar, já que está te empurrando para trás, porque o seu pé está entrando muito à frente do seu centro de gravidade. Por isso, que quanto mais apurada a sua técnica, principalmente a velocidade, porque dificilmente alguém muito veloz entra com o pé muito à frente do seu centro de gravidade, vai te auxiliar para te impulsionar à frente. Então, esse tênis, essa ferramenta para melhorar a sua corrida, não melhorar a sua corrida, melhorar a sua velocidade de corrida. Porque para melhorar a sua corrida, a sua técnica, é o seu corpo, é o fortalecimento, é o equilíbrio, a estabilidade, a coordenação do seu movimento, para melhorar a sua corrida em si. O tênis pode melhorar a sua velocidade em contribuição com essa técnica ajustada. Beleza? Então, vai te ajudar o tênis de carbono? Vai te ajudar ou vai te atrapalhar? Depende de como você está correndo. Depende de como você está correndo. E aí Se inscreva no canal